Música Além da rádio, ela atuou em várias áreas diferentes também. Quais foram elas? Qual o destaque que ela teve? Ela foi vereadora, não é? E foi rainha do carnaval também. Sim, ela foi rainha do carnaval em 1950, no ano até do centenário de juiz de fora. E muitos anos depois, inclusive, ela foi destaque na escola de samba Unidos dos Passos. Foi uma radialista de 40 anos de microfone, que não é fácil você manter um tempo desse falando e sendo ouvido. A minha marca sempre foi eu cumprimentar os meus amigos, sempre como amigos, e sempre dizer para eles, cada vez que eles me faziam uma gentileza, eu sempre dizia assim, um pouco de perfume adere sempre às mãos que oferecem rosas. Isso vinha provar o seguinte, que quanto mais eu recebia do povo, mais perfumada ficavam as mãos daqueles que me ofereciam todo o carinho que me deram. Eu acho que o rádio nunca me deu, o ouvinte nunca me deu uma decepção em juiz de fora. Só me ofereceu rosas. E as mãos de todas as donas de casa estão perfumadas e perfumosas, pelo muito que elas me ofereceram. Qual que é a relação da Helena Bittencourt com a política? Helena Bittencourt foi vereadora há muito tempo em juiz de fora. E uma das grandes atuações da Helena, que foi assim incrível, foi a defesa do meio ambiente. Ela foi militante de várias questões relacionadas com a defesa do meio ambiente. E foi dela uma das primeiras leis ambientais da cidade que tratou da represa de João Penido no sentido de preservação. Ela estabeleceu proibição para o uso de barcos, porque eles estavam derramando óleo na água e, por consequência, comprometendo o meio ambiente. Essa proposta foi lançada por ela quando vereadora no seu único mandato. Como que era Helena Bittencourt por trás dos microfones da rádio? Era uma figura interessantíssima. Porque ela era uma mulher sofisticada e, ao mesmo tempo, uma mulher objetiva. Se ela falava alguma coisa a seu respeito, porque era, de fato, o que ela estava pensando. Não tinha subterfuso, eu acho, não. Ela era assim, você é uma boa pessoa, você é uma má pessoa, você é um bom político ou um mau político. Ela não tinha meio termo. Ela falava exatamente o que ela pensava. E como que surgiu a Capoeira do Bonfim? Certo dia eu estava em casa, ainda desempregado e tudo mais. Aí chegou dois colegas meus, convidando para dar aula no colégio Monteiro Lobato. Era uma peça que se chamava Brasil Folclórico. Uma peça maravilhosa, que tinha capoeira, tinha candomblé, tinha muita coisa. Então, eu fui convidado para fazer o trabalho com a Capoeira. Porque uma outra pessoa assumiu e não conseguiu cumprir com os compromissos. E, certo dia, nós fomos fazer uma apresentação lá no treinamento, no Centro Educacional do Bonfim. E nisso tinha um senhor que ficou encostado lá, assistindo toda a aula. Aí, quando terminei a aula, ele chegou para mim e me convidou para me dar aula no Centro Educacional. O senhor já participou de vários campeonatos de Capoeira. Como é que funcionam os campeonatos? Olha, os campeonatos têm vários tipos de competições, né? Nós participamos de uma competição brasileira, que foi o primeiro campeonato brasileiro de Capoeira, na modalidade conjunto, no Rio de Janeiro. E nós ficamos em terceiro lugar no Rio de Janeiro. Depois teve o campeonato individual de Minas Gerais. Foram três campeonatos. Foi um em Governador Valadares e dois em Patinga. Nós tivemos a felicidade de conquistar os três em Vícto. A nossa equipe era muito bem preparada e surpreendeu todo o pessoal. Mestre Pinheiro, ao longo desses anos o senhor recebeu muitos prêmios e honrarias. Qual foi a sua maior conquista que te marcou mais? Todos os prêmios mais simples de força eu guardo de coração. Tenho todas as lembranças que eu recebi em minha casa. Mas a comenda José Calil Olage me marcou bastante. E essa premiação do IFAM, pra mim, foi tudo na vida. Como que foi essa premiação do IFAM? Olha, esse foi um concurso para premiar os 100 principais mestres de Capoeira do Brasil. E eu tive a felicidade em Minas Gerais de ser agraciado. Então eu fiquei muito feliz com isso. Ana, por que a senhora quis vir aqui aprender a fazer desenho? Na realidade é uma vontade antiga. Mas a oportunidade só surgiu depois que eu aposentei. E uma das quais, o envelhecer bem. Ser feliz. Bom, primeiro a convivência com os outros colegas aqui. Nós estamos pegando o mesmo barco com o mesmo objetivo. E pra mim, como ser humano, eu cresço, amadurecer e ver que a gente é capaz de fazer alguma coisa positiva a mais na vida. A associação se mantém através da contribuição dos associados, dos alunos e de um auxílio que a Funalfa oferece em troca de 10 bolsas de desenho para a comunidade. A primeira exposição do ano, de 2014, contou a história dos 20 primeiros anos da associação. Entre as obras estavam os quadros de Américo Rodrigues, César Turatti, Décio Bratti e Edson Mota. E aqui do esporte, acompanhando a roda de capoeira comandada por Mestre Pinheiro, que o Mosaico começa a se despedir. Até semana que vem. Um beijão pra todos, muito obrigada, Léo. Um abraço bem apertado pra você, meu querido companheiro. E é daqui que a gente se despede. O Mosaico de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E depois de conhecermos um pouco mais sobre a história e o funcionamento da Associação de Belas Artes Antônio Parreiras, o Mosaico vai se despedindo. Um grande abraço e até semana que vem. O Mosaico de hoje vai ficando por aqui. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Legenda Adriana Zanotto